Quando o povo ergueu a sua voz Para deixar de ser escravo O sol nasceu e brilhou para nós E tinha a forma de um cravo Era ainda madrugada E já um cravo dizia Que na ponta da espingarda Era tempo de ser dia Eram cravos, cravos, cravos Eram cravos mais de mil Eram punhos levantados Do povo no mês de abril Eram cravos, cravos, cravos Eram cravos mais de mil Eram punhos levantados Do povo no mês de abril O cravo exigiu salário Para se tornar português Alega-se Deus, sangue, oprário Catarina, o camponete Aperta um cravo na mala Carne viva Carne viva Cravo novo Defende o bem capitão Defende o capitão todo Eram cravos, 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 cravos Eram cravos mais de mil Eram punhos levantados Do povo no mês de abril Eram cravos, cravos, cravos Eram cravos, cravos, cravos Eram cravos mais de mil Eram punhos levantados Do povo no mês de abril